Informação de momento que acaba de chegar, Israel começou um ataque simultâneo contra alvos no Irã, na Síria e no Iraque. A informação foi confirmada pelo governo israelense e por fontes ligadas a Casa Branca nos Estados Unidos. Portanto, neste instante, Israel começou o seu revide contra o ataque iraniano que aconteceu no fim de semana. Atenção, vários voos, vários aviões estão desviando do Irã, estão saindo do espaço aéreo iraniano neste exato momento. Atenção, Israel lançou mísseis, aviões de guerra e bombas contra alvos do Irã. Ainda não há informações sobre vítimas. Novas informações a qualquer momento.